E aí, Joe Guic, aqui para mais um vídeo da FitNerds. E esse aqui é um vídeo extremamente importante, especialmente se você está aí nessa loucura de conseguir perder mais peso, está treinando bem intensamente. Aqui a gente vai falar sobre o cuidado que você tem que ter com as suas cartilagens. Aproveita e já deixa um comentário aqui embaixo se você está tendo alguma dor articular. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na FitNerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, inclusive os nerds, podem ser mais saudáveis e ter um corpo do qual se orgulham mais. Aqui a gente explica tudo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal, ativando o sininho. Nessa busca meio desenfreada por ter o corpo perfeito, uma grande massa muscular, um percentual de gordura baixo, muita gente, especialmente algumas mulheres, eu já vi algumas fichas de treino, que tem muitos exercícios para membros inferiores, seis exercícios para quadríceps, ainda fica uma hora e meia depois do treino fazendo esteira, depois tem aula de HIIT, aula de spinning, enfim, é um volume muito grande para as articulações. E às vezes até o resultado físico, morfológico aparece, esteticamente você olha, nossa, que corpão e tal. Só que aí a pessoa pode ter já muitas complicações articulares por conta disso. Então a articulação do tornozelo, joelho, quadril e coluna podem sofrer bastante e às vezes alguns dos danos podem ser permanentes se a gente não fizer os ajustes logo no começo. E agora que eu já ilustrei esse contexto aí, que com certeza você já viu alguém que tem um treino desse tipo, ou às vezes mesmo você já está fazendo um treino dessa maneira, está começando a sentir algum incômodo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as cartilagens. Quais que são as funções principais da cartilagem? Ela é uma estrutura que fica juntamente à peça óssea para aumentar a área de contato entre uma peça óssea e outra e ela é feita de uma substância que ajuda a aliviar bastante o atrito. Então uma peça óssea consegue deslizar na outra quando uma cartilagem toca a outra cartilagem. E o que acontece? Ela é relativamente elástica e ela tem um fluido, um líquido dentro dela. Conforme você faz esse contato e tira o contato, esse fluido vai se movendo, os nutrientes entram e saem da cartilagem. O grande problema que acontece é quando o volume de atividades, a compressão que essa cartilagem está sofrendo é muito intensa e muito prolongada. Se você tem muito estímulo em excesso ou acaba colocando muita carga comprimindo demais essa cartilagem, esse líquido acaba saindo. A cartilagem então fica um pouquinho mais vulnerável nesse sentido e acaba exercendo de um jeito não tão eficiente essas funções que ela tem. Com essa condição, o impacto que ela absorveria, ajudaria a dissipar, não está sendo feito da mesma maneira. E conforme isso vai acontecer, ela mesma vai degenerando e aí esse impacto passa aí também para os ossos. Então depois de saber essas funções da cartilagem, passa a ser muito interessante, claro, a gente ter essa estrutura bem saudável. Só que um dos grandes problemas dessa estrutura é que ela não é tão enervada. Então conforme ela vai degenerando, você não recebe nenhum sinal de que isso está acontecendo. Ou seja, se você já está tendo alguma complicação articular, provavelmente já houve um certo desgaste dessa articulação. Então agora vamos falar o que você pode observar antes disso e o que fazer se você já está sofrendo algum desgaste. Mas antes de falar sobre isso, se você estiver curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele recomenda que outras pessoas assistam. Assim você ajuda essas pessoas a protegerem as suas cartilagens e também ajuda o canal a crescer. Vamos então continuar falando como que você pode ajustar o seu treino. O primeiro passo é analisar se você está fazendo um volume excessivo de treino e isso tem que concordar bastante com o seu estágio de treinamento. Tem bastante gente que está treinando há pouquíssimos meses, muito pouco tempo, e já está fazendo fichas com um volume absurdo. O que a gente tem que pensar? Mesmo que você esteja conseguindo fazer algumas atividades, a nossa musculatura se desenvolve muito mais rápido do que outras estruturas como o tendão, por exemplo. Então, se você já está começando a sentir alguns incômodos próximos da articulação, próximo dos tendões, no final da musculatura, um pouquinho antes da articulação, já é um sinal que está tendo algum problema nesse sentido. A sobrecarga pode estar excessiva ou alguma execução técnica não está correta. Então, você tem que perceber que isso está acontecendo, falar com um profissional para te ajudar a regular a sua execução de treino ou mudar um pouco o seu treinamento para você não evoluir para um estágio mais grave. E digamos que você já está em um estágio bem avançado de degeneração, pode até ter evoluído para uma osteoartrose. Nesses casos mais severos, que a cartilagem já foi muito degenerada, você pode pensar... Ah, então eu não posso mais fazer nada. Se tiver algum médico que fala que você não pode fazer nada, essa não é a melhor estratégia, porque isso só vai acabar evoluindo ainda mais e a chance de você ter que utilizar alguma órtese, repor alguma articulação por cirurgia mesmo, vai ser muito alta. O que você tem que pensar? Que os melhores amortecedores que a gente tem na articulação não são feitos somente pela cartilagem, que eu acabei de explicar. O melhor amortecedor que a gente tem é o músculo. Então, ele faz esse papel de absorver quase todo o impacto que a gente está recebendo das atividades. Por que que, no exemplo que eu dei do treino, que a pessoa já treinou super intensamente, depois foi fazer esteira? Esse aqui é um exemplo bem perigoso. Porque o músculo, quando está fadigado, ele não consegue exercer tão bem essa função de amortecimento. Então, se você já viu alguém que treina muito pesado perna, fez panturrilha em excesso também, fez bastante agachamento, afundo, enfim, e tal, e aí ela vai lá e faz uma atividade com bastante impacto, na corrida, a cada passada que a gente dá, a gente acaba absorvendo por volta de quatro vezes o nosso peso corporal por passada em cada pé, a cada passo que a gente dá. Então, isso daí repetidas vezes, vai tendo um impacto muito grande, nosso músculo já está cansado e não consegue absorver esse impacto. Então, se você optar por fazer alguma atividade aeróbica, é interessante sim. Claro que se for depois do treino, que você não realiza uma atividade com tanto impacto. Então, a escolha das atividades é muito importante, o seu músculo tem que estar bem recuperado, antes de você fazer qualquer atividade dessas. Então, recomendo que você procure um bom profissional para te orientar. Se você tiver interesse em ser meu aluno de consultoria ou de personal online, o meu contato está lá embaixo, envia uma mensagem por e-mail, beleza? E a última dica super importante para você preservar suas cartilagens é que a execução dos movimentos tem que ser perfeita, ou bem próximo disso. Por quê? Quando você faz um movimento e a execução não está correta, você está tendo algum desalinhamento, conforme a sua articulação vai se movendo, alguns pontos acabam recebendo mais pressão do que outros. Isso gera um desequilíbrio e o desgaste, consequentemente, é maior. Então, é muito importante você ter o padrão de movimento correto, é por isso que aqui no canal a gente ensina bastante a executar os movimentos corretamente. Então, se você tem alguma dúvida, é interessante você entrar em contato com algum profissional para te orientar em relação a isso. Bom, então, isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante como cuidar melhor das suas cartilagens. Se ficar qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos. Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!